Olha lá, velejando de balão, só o balão, uma brisa bem tranquila aqui em Ilha Bela, quase sem vento. Estamos com o balão quase desarmando, acho que eu tenho que acertar aqui, vou puxar aqui também, a nossa timoneira, de olho pregado na vela, um belo dia aqui em Ilha Bela, sol com nove nuvens, tranquilo, olho na vela, e temos aqui hoje três visitantes, esse veio de Buenos Aires, esse veio de Salvador, e aquele último lá atrás, veio do Rio de Janeiro, tirar o zoom, porque filmar com zoom, zoom dá certo. Aí o balão de novo, quando a gente pega a marola ele dá uma orelhada ali, mas parece que estamos indo direitinho, depois vou mandar esse filme aqui para o Sr. Edgar para ele ver o que a gente está fazendo, se está certo ou se está errado.